Pessoal, tudo bem? Você está atrás do Detox Caps? Está muito acima do peso aí, decidindo adquirir esse produto? Presta atenção, tá? Eu quase caí num golpe, em falsas promessas, porque é onde eu estava quase 20kg acima do peso, tá? Procurei um especialista e ele me indicou, mas ele me deu alertas de possíveis golpes que estão havendo, ok? Gente, o que aconteceu comigo? Eu entrei na pandemia e já estava aí uns 4kg acima do peso, tá? Num período aí de 4 meses após o isolamento, eu cheguei a engordar mais 15kg, tá? Onde eu ficava só em casa, sentado, assistindo filme, comendo compulsivamente, tá? Comecei, literalmente, até ter umas crises de ansiedade, porque eu não tinha pra onde ir, então eu comecei a ficar, literalmente, decepcionado com a estética do meu corpo, tá? Muito gordo, problema com o culote, tá? A flacidez nos braços, gente, é muito complicado, tá? Aquelas dobrinhas nas costas, assim, então eu fiquei complexado o estado que o meu corpo estava, né? E a ponto já dessas crises de ansiedade, decidi procurar um especialista. Por que ele me indicou detox, tá? Primeiramente, porque ele se trata de um produto 100% natural, ok? Lá no próprio site mostra lá, ele não tem contraindicação, tá? Pessoas com problemas com diabetes, pressão alta, pode tomar. Ele é aprovado e liberado pela Anvisa, ok? Não menos importante, é o seguinte, ele só é vendido no site oficial, então não tente adquirir através de outras plataformas, como o Mercado Livre, o LX, porque senão você pode acabar tomando um golpe aí, recebendo um produto falsificado, tá? Talvez nem receber o seu produto, tudo bem? Eu vou até deixar o link aqui azulzinho na descrição do vídeo, primeiro comentário que foi onde eu comprei, tá? Entrando lá no site, você parcela em 10 vezes, não tive problema, tá? E quais, assim, os fatores pró? Dentro do primeiro mês, tá? Eu cheguei a perder ali 3,5 kg, onde eu comecei a ficar mais ativo, tudo bem? Quem passa por esse processo de mordar muito rápido, sabe que até na cama o rendimento cai, né? A gente fica muito preguiçoso. E outra, assim como o especialista me falou, assim, meu, quando você quer ficar forte, você vai pra academia. Dentro de um mês, você consegue atingir os seus objetivos? Então, é óbvio que não. A gente sabe que esse trabalho de perca de peso, ele é delicado, tá? Então, se você fizer, conforme pede o produto, ele tomar os 4 comprimidos ao dia, todo dia, você vai atingir bons resultados, tá? O próprio produto te dá 30 dias, não. É 90 dias de garantia, tá? Então, se você não tiver um mínimo de resultado, é só pedir a devolução do seu dinheiro, ok? Tá, e qual tá sendo o processo meu após 4, aí quase 5 meses? Eu acabei de perder exatos 18 quilos, tá? Vou deixar a minha foto aqui, ó. De 4 meses e meio atrás. Se vocês repararem, meu rosto inchado, as bochechas, meus próprios ombros, grande, ó. Como eu tô bem mais magro aqui, entendeu? Então, assim, só que é um processo gradativo. Se as pessoas falarem pra você que você vai emagrecer 10 quilos dentro do primeiro mês, é mentira, tá? Não acreditem em falsas promessas, tá? Meu processo foi gradativo mês após mês. A partir do segundo mês, comecei a fazer caminhada, tá? Ingeri sempre bastante água, porque isso ajuda a acelerar o metabolismo. E é a partir do segundo mês, aonde que literalmente você começa a perder peso, sem parar, tá? Mas é óbvio, você precisa dar uma controlada na sua alimentação, diminuir massas, doces, pão, que isso vai colaborar muito pra vocês. Tudo bem? Então, assim, se vocês quiserem comentar aqui embaixo a experiência que vocês estão tendo também, tá? Se vocês têm alguma dúvida, pode perguntar que eu vou responder. E eu espero aí que vocês tenham bons resultados aí. E valeu! Tchau!